O crime aconteceu no início da tarde. Um dos filhos da juíza estava saindo de casa quando foi surpreendido e rendido pelo grupo que conseguiu entrar no imóvel. Computador, televisores, joia e até um automóvel foram levados. Esse não é o primeiro caso de assalto na Rua 11. Há cerca de duas semanas, na mesma rua, este outro imóvel foi invadido pelos criminosos. A ação aconteceu durante a madrugada e os moradores estavam dormindo. Muitos objetos de valor foram levados. Uma situação que tem se tornado cada vez mais recorrente aqui no bairro do Arasagi. Há um mês, esta casa também foi alvo de assaltantes. O crime ocorreu numa tarde de domingo. O casal e as duas filhas ficaram na mira dos criminosos por mais de duas horas. Tempo suficiente para roubar o que quisessem. Câmeras, cerca elétrica, vigilância armada. Nada disso tem sido capaz de impedir tantos crimes na região. Quando a polícia começa a intervir em determinadas situações, com prisões de traficantes, combate realmente ao tráfico de drogas, com apreensão de drogas. Com a droga diminuindo, eles estão migrando para cometer determinados crimes, a fim de compensar o prejuízo em relação às drogas. E dentro dessa migração tem-se os roubo a coletivos, que os números do sindicato foram apresentados, e invasões de residência. Com medo, os moradores da área preferem não dar qualquer esclarecimento. Mas são unânimes em afirmar que a segurança no bairro precisa ser reforçada, medida que o Comando de Policiamento Metropolitano alega que tem feito. A Polícia Militar, como sistema de segurança, tem estado 24 horas naquela região. Só para você ter uma ideia, são quatro guarnições em viaturas do 9º Batalhão durante 24 horas, duas viaturas, só aí são seis. Policiais em motocicletas da USC, que percorre o Alto Jaguarema e o Central Parque. Então essas guarnições estão 24 horas. Por isso que nós apresentamos aqueles resultados de prisões de assaltantes.